Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus abençoe o dia de vocês, com muita paz, saúde, alegria. Ai, gente, já estou aqui, né, pronta para fazer mais um vídeo. Hoje eu vou fazer uma faixinha mais geral aqui, na minha cozinha, talvez em algum quarto. Porque hoje eu estou sozinha, né, as minhas foram para a escola e eu vou limpar por aqui, o que der para me limpar, né. Aí já vou lavar a louça, que está cheio de louça ali para lavar e depois vou lavar aqui o chão da cozinha, dar uma limpada na cozinha. Pois é isso, gente, vamos cuidar, gente. Que Deus abençoe a cada um de vocês, né, que assistem meus vídeos, os meus inscritos, né, e quem estiver chegando, seja bem-vindo, né. Deus abençoe a todos, que todos vocês tenham um dia cheio de paz e alegria, né, saúde. E é isso, gente. E vamos agradecer a Deus, né, por tudo em nossas vidas. Vamos cuidar por aqui, né, já estou ali fazendo fuscuz, vou tomar com leite, né, e continuar por aqui. Tenho que fazer almoço, tudo. As meninas, só as meninas que estão indo para a escola, né, que o dia delas é integral, só chega tarde. O Kevin e a Vitória, as escolas delas, que é do município, só vai começar dia 15. E o Luan, toda tarde, né, na tarde ele vai para a escola. Pois é isso, gente. Vamos cuidar por aqui. A Vitória ainda está dormindo. Pois é isso. Vamos cuidar. Já quem gostar do meu vídeo, né, deixa o like, compartilha, se inscreva, ativa o sininho, né. Para estar fortalecendo o meu canal, quem puder me ajudar, eu agradeço muito. Pois é isso, gente. Vamos cuidar por aqui. Já dei comida para os porcos e já agurei as plantas. Agora vou cuidar dentro de casa. Agora, gente, como está aqui de louça. Está cheio, né. Eu já limpei a mesa aqui, já para colocar a louça para escorrer. Ainda tem roupa molhada. Olha, gente, vamos tomar um cafezinho, cuscuz, manteiga. Olha. Vou botar um leitinho aqui. Olha. Olha. Para que entre o rei, Jesus, o rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o rei, Jesus, o rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o rei, Jesus, o rei da glória. Eu abro meu coração, para que entre o rei, Jesus, o rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o rei, Jesus, o rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o rei, Jesus, o rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Já terminei de lavar a louça. Aqui ontem eu abro meu coração. Aqui ontem eu lavei, né? Essas coisas aqui que para mim... As máscaras de baixo. Aí, gente, ó. Já lavei a louça. Eu deixei escorrer aí, né? Para guardar aqui. Aqui, ó. Eu já vou mexer, né? Então, para não lavar ali a cozinha. Vou mostrar aqui, ó. Vou lavar o chão. Até o chão fica assim, ó. Todo sujo, né? Todo sujo, né? Da gordura. Fica caindo, ó. Da gordura, ó. Aí, eu vou estar lavando. Já tirei a toalha aqui da mesa. Estar lavando aqui o chão. Primeiro, gente, ó. Vou mostrar para vocês. O Marcelo ainda está lá, né? Lá, ali, limpando o cercado. Aqui, gente, não está aparecendo de serviço, né? Para ele trabalhar fora. Aí, está aqui limpando, né? No cercado. Que é cheio de mato. Tem que limpar tudo isso aqui, ó. Ó o mato. Aí, está ali devagar. Tá vendo? Uma hora, a gente dá conta. Isso aqui tudo. Ali são pés de mandioca. Está tudo no mato. Pé de coco, de mandioca. Tem que limpar tudo. Mas é isso, gente. Já vou dar continuidade aqui, né? A hora de lavar o chão na cozinha. Dar uma limpada. Uma faxina na cozinha. E depois eu mostro mais. Tanta louça, hein? Aí, gente, ontem eu fui fazer, comprar algumas coisas, né? Para um fardo de arroz, né? Que a gente compra aqui, é de quilo, ó. É, tem 30 pacotinhos de arroz. 30 quilos de arroz, né? Aí, comprei algumas coisas, né? Aí, comprei algumas coisas, né? Café, né? Café, né? Macarrão. Só umas coisas meio que... Estava aqui. Açúcar. Aí, feijão. O bar. O bar. O bar. Aí, comprei manteiga. Comprei óleo. O bar. Leite para as crianças, né? Escalvo. Fala oi. Oi. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Pois é isso, gente. Aí, eu comprei umas coisas ontem. Aí, eu nem mostrei pra você, né? Mais coisinha um pouco mesmo. Só arroz, né? Que tinha mesmo faltado. E tinha que comprar o arroz. Aí, eu vou comprando mais, né? Vai completando. As coisas que já tenho, eu vou comprando mais. Vai completando, né? Pra não ir faltando. Eu não faço compra grande, assim, um mês. Vou comprando. O que vai faltando, eu vou comprando. Pois é isso, gente. A gente, vamos cuidar por aqui, né? Já vou jogar a água aqui. Eu vou jogar a água. Vou limpar o fogão, né? Tá bom? Tá bom. A briga? Vamos lá. Olha, gente, já limpei o fogão. Já está bem limpinho, limpei o dente e não dá para ver. Aqui, tampa. Limpei a mangueira, né? Fica sujo. Agora vou jogar água no chão. Fica sujo. Fica sujo. Fica sujo. Fica sujo. Fica sujo. Fica sujo. Tchau. 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 Olha, gente, aqui a terneia, olha o chão, olha, eu mudei, coloquei o amaro ali, né? E a cozinha é muito grande, muito espaçosa. Porque ainda, gente, ainda tem que fazer reforma, né? Ali vai, nesse canto onde tá o fogão, né? Onde vai ser pia, né? Eu quero botar pia aquelas de marmo, né? Fazer um balcãozinho e a paredinha no meio, né? Pra dividir com a pia. Fé em Deus, um dia a gente chega lá, né? Falta muita coisa pra fazer nessa casa, muita reforma, colocar piso. É tudo, mas um dia, tudo é no templo de Deus, né? Lavei as portas, ó. Tudo limpinha. Janela. Essa porta do quarto também eu lavei. Falta o quarto arrumar, a Vitória ali estudando, né, Vitória? Vitória ajudou muito a mamãe, né? Lavar a cozinha, lavou as tampas do fogão, arrumou. É isso, né? A moça aqui já me ajuda. Ó, aí o chão fica aqui assim, né? Daqui a pouco tá sequinho. Agora eu vou cuidar no almoço. Já lavei por aqui, ó. O almoço não for e as coisas aqui, né? Passar um bom brilho. É pra guardar. Essas panelas aqui eu não uso muito. Eu deixo guardada. Aí eu vou colocar logo a comida no fogo, que já é tarde. Já vai dar 11 horas. Eu já não coloquei nada no fogo. Aí eu mostro mais depois. Eu vasculhei o telhado, né? Não deu pra mostrar muito. Vamos cantar, tá tudo cheio de teia de aranha. Tá tudo limpinho. Ali, ó. Tava tudo preto. Aí vai tá tudo limpo. Pois é isso. Agora eu vou lavar o banheiro. Tá terminando. O Marcelo tá tirando ali, ó. O pé de feijão que tava ali. Tinha um mato, né? E ontem a gente viu cobra lá. Então a gente não pode deixar, né? Muito mato. Perto de casa. Ó. Tinha uma cobra aqui ontem. Que tava fechada, né? O mato com feijão. Aí não pode deixar. E aí eu tirou. Ó. Olha o feijão. Tem que deixar ali. Pois é, gente Estou eu aqui de volta Para finalizar o meu vídeo Hoje a minha rotina foi Arrumar tudo, fazer faxina na cozinha Fiz umas mudanças na cozinha E fiz a comida Todo mundo almoçou As meninas chegaram da escola Todo mundo almoçou E eu vim deitar agora um pouco aqui Na rede, descansar um pouco Fiquei um pouco cansada E vim descansar aqui Pois é, gente Vou ficar com esse vídeo por aqui Espero que vocês gostem Nessa terça-feira O meu dia O meu dia a dia Mostrando para vocês Como é que foi E está sendo até agora E é isso, gente Eu espero que vocês gostem Quem gosta, deixa o like Compartilha Se inscreva Ative o sininho A Vitória me ajudou bastante E eu fiz a comida Eu fiz arroz, feijão Assim, a carninha no forno mesmo E fiz ainda um pouco de macarrão É um almoço simples Mas muito gostoso E é isso, gente Agora tem o almoço É a louça do almoço, né Para lavar Depois guardar as coisas que eu lavei As panelas que eu guardo Que eu não uso Fica guardada Eu lavei tudo Depois eu vou guardar, né Aí minha tarde hoje Vai ser mais sossegada É que é só cuidar dos porcos Mais tarde Aguar as plantas E é isso, gente Dobrar o resto das roupas, né Que ainda está ali fora No varal E eu vou recolher depois Dobrar e guardar O Luan foi para a escola E é isso Pois todos fiquem com Deus, né Que Deus abençoe todos, né A tarde de vocês, né Uma boa noite para todos Uma boa tarde Uma boa noite para todos Que Deus abençoe a todos Aí, gente Hoje apareceu, ó Dois gatinhos Os bichinhos pequenininhos Acho que as pessoas abandonam Ele aí na rua, né E os bichinhos apareciam Morrendo de fome aqui Sede Eu coloquei comida Para eles A Vitória É o xodó O outro Estava aqui agora Eu não sei Cadê ele Ele está aqui Olha os bichinhos Bem magrinho Vou deixar eles por aqui Que a gente precisa De um gatinho Pois é isso, gente E aí E aí E aí